Música Música Mas o Chico de brincadeira Se apaixonou foi de bobeira Novinho sou bandido e você sabe bem Que eu não presto pra namorar com ninguém Olhou pra gente, te será safada E com a teste em frente, te quer saber da doidada Fazer o que quiser, toma tapa Toma tapa Você acha que eu não ia fazer meu ass tonight? O que é? Eu quero saber, eu quero saber Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Não é meu Para dizer que me esqueceu Sei que os dois é seu Mas o motivo dele é meu Tem tudo pra gente viver Linda Diferente das iguais Minha preferida Refrido de pente mais Vida que precisa Vida com você Sendo Novo pra comagulica Vou valer de pente Amor Difícil aceitar que acabou Que não me tem mais no seu coração Você acerta, dá marco o seu lugar Foi bom enquanto eu adorava Amor Difícil aceitar que acabou Que não me tem mais no seu coração Você acerta, dá marco o seu lugar Você acerta, dá marco o seu lugar Você acerta, dá marco o seu lugar Segredo só não conta pra ninguém Você disse que tu viu que tu se arrastou também Deixa essa farra do coragem Deixa essa farra do coragem Tenta me evitar, tem como se acabar sentando Já saquei seu plano Mulher me diz por que ser assim Deixa essa rapa colar de mim Que é por depois sem amor Vem pra cá sem sentimentos Trompadu sem amor Sua mulher que é safado Parece até que não tem coração Trompadu sem amor Sua mulher que é safado Parece até que não tem coração Problema é seu se você se moveu Sua menduca de dia ele é um potão Problema é seu se você se moveu Sua menduca de dia ele é um potão Problema é seu se você se moveu Vai mal, vai, Dinho Vai mal, vai É creonelas, porra Pezinho, 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 pezinho Ombrim, 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 ombrim Bate, soga, sobe, joga Oi, oi Bata, bata e fida joltar vem Deixa des понял Ré do pó 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 Relaxa você amen O chp, oi , oi, os meus barrosUSAM Não tenho mensagem de língu, só Meu universo arro, xao ao ao Tá pertinho, é te再來 Ó e o meu vinho ao Não lido pátu à ínveja fe mostra Adopação ao Quando der bã no rabo Ele Имéista Schro ganhou Tudo ao 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 aoождão Eu mesmo, esse show校 aesthetic Longe de mim assim não dá, não dá Então senta aqui pra melhorar Os coisinhos sentando, bundando, emconciliação Aida se beber, não para não, é minha paixão Então senta, fata, olha o movimento da danada Se é fata, toma essa tacão na raba Hoje é sequência só de botada, sequência de botada Seja fata Quem me achar me procurar na festa Dê best com bonde, dá essa peca As mais linda faz maquinha, cara que não presta Quem me instiga vem na pique se amarrar na peça Quando joga bunda eu começo a pensar Não dá nada, tu não vale nada Piqueza pra samba, eu chonei na pessoa errada Bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunitê, unidunitê Hoje o bandido escolhido foi você Que me bota, bota, que fode, fode gostoso Que me, que me bota, bota, que fode, fode gostoso Saposando um cara fechado, fode gostoso E me bota, 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 bota É muito vivo, é muito vivo, é muito vivo, é muito vivo É galatão, assentadinha, safadinha, muito diferente Tudo que lembrou da gente Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão Para trás, e pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar, curte o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem joga, aniversário, nem me engostou Todo dia, a chota apertadinha, ela adora a ousadia Tu tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vai chupando, meu cacete, vem chupando, meu cacete Vai chupando, meu cacete, vem chupando, meu cacete Vem me, vem me dá mamadeira doida pra mamar os piangas Me chama de vetêzinho, tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vem me, vem me dá mamadeira doida pra mamar os piangas Tal vez neve sentidas, pratou mais minha chocatina Mas tá você abrindo perna, pulando, 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 pulando Pula! Valócia de amassos, foi muito lindo, tenho que contar um relato Nós dois pelados dentro do carro Com um vidrio fechado e o som tocando baixo De lado Eu sei que a vida é sua Mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu Mas o motivo sempre é eu Será que dá pra entender Se eu tô te querendo e só volta você não tá Tá difícil, entendeu? Eu vou ter que desistir Hoje eu vou pedir a sua mão Tu joga Que tu mexe com meu coração Gostosa Sabe como mexer de tesão Adora Pode me deixar meu I don't know What the fuck do Do, do Gotta control Mas eu já sou Voodoo 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 Gotta control Mas eu já sou Voodoo 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 Gotta control Mas eu já sou Voodoo 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 Gotta control Mas eu já sou Voodoo Mas caputã capua Aproveitei Desse a pereca Joga a bumbi e sobe Dá aquela olhadinha Que com a mente fode Porque malandra é malandra Sabe que o Tiki E a partir desse momento Taca aqui um por Voodoo 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 Isso tá é culpa sua Quando desce sobe é bola E drama Tarde soa Docinho Tô apaixonadinho nessa sentada Docinho Tô apaixonadinho nessa sentada Combina louca brigando de madrugada Sinto em meio de um rabo viciado Perdido na água safada Mal Voodoo Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa culada Toda vai pra praça Sempre pronta Sem casa Sim, 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 sim Ela Completamente viciado na rabadeira Não quero mais nada Que me acessaram Que carinho me olhando Chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olha com essa cara Me respeita Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Me cando com força com si Quando eu mando Pra cima do meu garoto Me cando com força com si Quando eu mando Pra isso De pula, pula e senta até acabar o palco Ela joga na cara de mal Dizinho com cara de mal Ela joga na cara de mal Dizinho com cara de mal Ela joga na cara de mal Pra fazer o joaquim Nó pega, taca dentro Depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir Pim gostoso pra fazer o joaquim Bota em pim gostoso Caixa d'água, a terra do teu pai Caixa d'água, a terra do teu pai Menina, tô te olhando Você é linda demais Tô dançando desse jeito Já sei que me satisfaz Tu vai levar colocada Vai, mas não me suga Ela virando o olhinho E eu só macetando Ela pedindo bota, bota E eu bota, botando Ela virando o olhinho E eu só macetando Que é bom, que é bom Coisa linda, bebê Hoje é eu e você Vemo lá sentando bem Vem com a tropa do mantém Vou chamar pra fuder Na ondinha do MD Sacanagem hoje tem Não tem jeito, nós é o tran Então empina Ah, é bola pra mim Nove Pra que o prazer é certo Se grama, eu só lamento É só uma botada na novinha Uma botada É só uma... Segura As menina do Tiktok E o Livio vai mandar Vai devagar Vai devagar Vai devagar Vai devagarinho Começando a revolver Vai devagarinho Começando a flexionar Demarcação Marcação Marcação Não, não se esconde Não, não se esconde Vá, vá, vá Carro caderno Você é Vá, vá, vá Vem, vem Vamo nessa Demarcação Marcação Eu fudei com isso Sem amor Pode, pode Com gente Eu fudei com isso Sem amor Pode, pode Gostando comigo Essa é só uma botada Na novinha Pula É só uma botada Na novinha Uma bota Eu amo a tua mulher Tá me dizendo Vai malvadinho Vai malvadinho Dei fim Dei fim Meu marrento Vai malvadinho Vai malvadinho Esse é meu marrento Costurado Bigode Fim Só paga Quase de duzentos Ai, Clareiro Hoje, hoje Eu quero você Hoje, quando ele pega Fui, chega o meu cabelo Tá cantando na bunda E já gota dentro Esse é, esse é meu marrento 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 Agora, nós dois Eu vou, 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 vou Bola um pra nós Com uma Quando eu tô pegando Eu prendo Eu faço Segura Com uma Depois de Opa Olha lá Pinto na beija Ela chama Esquece da baga De me enquedar Você tá devagar O moço Só quer pra nós Se mostra Vamo nessa Bebê Vem, vem Mas se você Quisete Se você Quisete Se você Se você Quisete Se você Quisete Se você Se você Se você Quisete Se você Quisete Mota aquele Tabuazim O novinha do Tiki Puxa a espada Viagem Caralho Você Lossos For Free I Lossos For Free O que mal O que mal Sai 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 Puxa a tropa De LK Minha tá louca Quer quebrar minha cama Nessa cara de patrícia Engana tua fama De periculosa Cê tá no comando Boa noite Você tem pra mostrar Que me ama Sabe que nós é bandido E não se apaixonamos Gosta de bailar No bailão Gosta de bailar Minha gostosa No beat Ele gosta Que bola no picaneta Escuta a batida Do nada Ela pinta Dançarina Doida Pra sentar Doida Pra sentar Doida Pra sentar Caralho Peitinho Primeiro Mas eu sempre pego viagem Pra juntar com as amigas pra dar sentada Aprendo essa b**** de um jeito comum Gosto de poder com ela Porque ela tem o fone Diferente de algo mais do que as outras Vamos embora, mulher Sem princesa Já sei o que vai dar uma princesa do Vapo Vapo vai rolar Muita viagem de avião numa princesa com pressão Só vai por fato do malgadão Ela joga a beijo de cascarão Os quatro cristãos de fortesão Vai cantar no meu coração Muita viagem de avião numa princesa com pressão Tá nessa malgadão, ela só quer sucadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Tá nessa malgadão Ela só quer sucadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá E lembrar do tempo que nós dois matava Era só tacar na boneca Vai tomar sensão de trape Igual tomar batada Muita viagem de avião Muita viagem de avião Podem tentar mas não vão me pegar Errou nenhum, como eu poder derrubei um por um Se vem fazendo de tudo vai se atingir Eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho Mas essa gatona tá viva demais Música Ela são, ela, ela, essa é 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 ela Deu meia noite e eu sumi, o coro tá com medo Meia noite e eu sumi, o coro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo Bandido do tiktok, dessa balança na goca Ela quer maquinha no shot, pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada Essa fazia do tiktok, agora Esse teu beijo vagabundo, carinha de queiram balinada A vontade de morder, apertar, levar pra casa A vontade de morder, apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo, carinha de queiram balinada A vontade de morder, apertar, levar pra casa Vais pelos da manhã, meu corpo em pau dói Meu coração, que eu tô de madeira E com novinha, tudo que eu colar Eu não posso fugir, o gringo do tiktok Eu não posso fugir, o bacach Para, trava, entra as águas Calma, respira, relaxa Esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão, trava na pose e faz cara Vai, vai, trava, para, pregueira do tique Vai, pega assim Vai, cara Então joga o cabelo Vai, vai, vai Dá, dá aquela casal É vá para o vá É vá para o vá É tchê, tchê, tchê Esse é mais Balança o brinco, balança o brinco Estou no passinho Vai, 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 vai Vamos lá beber Pega, pega o ritmo